Raymond, quero te apresentar uma amiga minha. Oi, eu sou a Wendy. Eu vou ficar ocupado por um tempo, mas a Wendy tem um PS4 no escritório dela. Se quiser jogar... Eu sou muito boa no NBA 2K, caso se interesse. Você é terapeuta ou um lance desse? Os caras daqui precisam de alguém pra conversar de vez em quando. Em geral, eu só escuto. Eu não preciso de um médico pra cabeça. Eu não disse que precisa. A Wendy é a única com 2K, então... É pegar ou largar. Rondo. Trouxe um presente. O líder da máfia é Rose Smith. Aí. Aposto 10 pratas que ganha dela. Achei o safado na casa da irmã. Não estava exatamente se escondendo. Estava armando a gangue pra uma batalha. Você preparando pra quando o Rister chegar? Não sei do que você tá falando. Ah, irmão, pode se fazer de idiota, mas é bom saber que o Rister vai pra cima de você com tudo. Mandaram atiradores pra tentar matar ele. Irritaram ele e ele vai querer fazer vocês sofrerem. Ele vai atrás da sua família. Quantos filhos você tem? Ou Deus fez um favor a todos e fez você estéreo? Olha só. Se me ajudar a encontrar o Rister, eu acabo com ele. Ou podemos esperar que ele mate você e todos que você ama? De qualquer jeito. Vou dormir na minha própria cama hoje. Você e sua turma acabaram com a venda. Como ficaram sabendo dela? Entre a gente. Esse casal Moreno Marfim falou comigo de manhã. Disseram que fornecem pro Rister, mas preferem fazer negócio comigo. Eu mandei ele sair, mas me disseram que o Rister tava planejando me deixar de fora. E tava negociando com um cara novo, Cooper. Então qual era o plano? Matar o Rister e o novado iam fornecer carro pra vocês? Eu achei que era mentira, só que os detalhes batiam. Detalhes? Quais? Mesmo esquema. Na mesma parte da cidade que fiz trocas com o Rister. Santa Fe Springs, Pico Rivera. Ele tem uma propriedade lá. Ele tem um lugar que chama de templo, só que ninguém viu. O Manfred conseguiu a primeira pista pra acharmos o Street. Só que ele de volta. Pra encher o saco dele. São pontos onde o Rister fez acordos com a máfia de Rosemid. O templo dele deve ser por aqui. Algum documento ligado a prédios nessa área? Acho que nem vai precisar. Um dos carros do Rister acabou de ficar online e tá bem aqui no meio desse mapa. Vamos pegar ele. Três docas flanqueadas por portas de serviço na parede da frente. Uma doca com uma rampa sem ponto de entrada pelos lados. É pra gente entrar com tudo. E as cegas. Eu posso escalar e ver por uma das janelas. Posso ver o que tem lá dentro? Tem dez metros, sem equipamento e sem corda. E? A não ser que concorde com o policial. Achei ele escondido atrás do carro. Punição igual Pra todos. Você ia tentar fugir do meu carro? Fui eu que mandei. Falei que o carro era prova de balas. Se ele conseguisse ligar, a gente podia sair daqui. O garoto é inocente. Não merece estar aqui. Você me desapontou, Sr. Kubra. Mandando um garoto fazer o seu trabalho sujo. Isso te rendeu um tratamento especial. Você não imagina o quanto isso vai doer em um minuto. Ele é só um garoto assustado. Não teve nada a ver com isso. Ei! Foram eles. Imposição ao meu sinal. Você tem a prova? Claro que não. Eu sei que vai matar todos nós. Só não começa pelo garoto. Por favor. Como quiser. A tira. Luka, vai! Vamos embora daqui! Sua! Todo mundo do chão! Parados! Mão fruto! Polícia! Fica parada aí! Me deve uma, cara. Gente, David, para comodo. Street! Tudo seguro aqui. Oi. Que bom que voltou inteiro. O garoto tentou se matar e nem se conseguiu fazer direito. É só esperar. Aí, nosso amigo policial Cole tá aí. Quer falar pra ele que a Cris arrasou hoje? Não, nem vai adiantar. Ele tá na minha lista. E ele vai se ver comigo. Valeu pela ajuda. Aí, chefe. Aqueles carros do Reister, quando eles vão pro pátio de apreendidos? Amanhã de manhã, por quê? Ah, eu só queria tirar umas fotos. Com o meu salário, é o mais perto que eu vou chegar de um desse na vida, né não? Aí, novato. É melhor passar no caixa. Vai pagar cerveja hoje à noite. É, boa! Você é o cara! Ah, engraçadinho. Que engraçado. Trouxe ele de volta. Me fez parecer uma boa capitão. Obrigada. Reister não estaria preso se não tomasse essa decisão. Valeu por confiar na equipe. Como você deu esse arremesso? Eu sempre bloqueio esse. Você é muito agressiva na parada. Eu só vou bem devagar. Tô dois toques no X e sem turbo. Olha aí, Wendy. Tá deixando o garoto ganhar? Você não me avisou que ele trapaceava. Desculpa, eu te deixei esperando. Você me deve dez pratas. Tá bom. Pega suas coisas, vou te levar pra casa. Você me deve uma revanche. Não devia ganhar de uma garota assim. O que descobriu? Tem muita coisa acontecendo por dentro. O problema é onde eu acho que deve ficar. Você sabe, ele me lembra uma pessoa. Os bons se movem em silêncio, né? Tuxê. Obrigado pela atenção. Obrigado pela atenção.